Qual o ensinamento que você daria para quem está iniciando? Calma. Porque as pessoas que iniciam são muito desesperadas e elas acham que vão ganhar dinheiro rápido e fácil de um dia para o outro. Principalmente quando eu falo que ganhei dinheiro em 12 horas. Aí elas acham... Eu nem gosto de falar muito isso no Instagram. Às vezes as pessoas perguntam... Quando eu boto caixinha de perguntas lá, as pessoas perguntam em quanto tempo você fez a sua primeira venda? Eu falo que foi em 12 horas não querendo falar. Porque as pessoas acham que vai acontecer com elas do mesmo jeito. Não é assim. Isso acontece e a pessoa fica desesperada querendo ganhar dinheiro, não ganha dinheiro em 5 dias, aí desiste do mercado. Então o principal é entender que tudo na vida é um passo a passo. Não adianta você querer ter sucesso sem antes passar pelo processo. Não vai dar certo. Entendi. E se você perdesse tudo hoje, ter que começar do zero, o que você ia fazer? Eu ia recomeçar tudo de novo. Ia comprar o curso lá, fazer do zero e iniciar? Do mesmo jeito. Tudo de novo. Lógico, se eu perdesse tudo e existisse o mercado digital, eu ia onde eu sei que já deu certo uma vez. Mas eu acho que se tivesse que recomeçar, não teria problema nenhum. Depois de tudo que eu já passei na vida, Mike, acho que... Não teria problema nenhum em recomeçar, sabe? Sobre o seu filho. Você gostaria que ele fizesse faculdade? E qual a sua opinião sobre faculdade? Então, vamos lá. Sobre o meu filho. Eu acho que eu vou deixar bem longe, né? Meu filho só tem 5 anos. É algo... Nem... O seguidor quer saber. É. Mas eu acho que, assim, se ele quiser fazer, ok. Não tem problema nenhum para mim, se ele quiser fazer. Eu, por exemplo, quando eu conheci o mercado digital, eu cursava administração, porque eu não tinha dinheiro de cursar a faculdade que eu queria, porque eu sempre quis cursar jornalismo. E hoje ainda é meu sonho. Não pela profissão, não que eu queira seguir. Mas eu sempre gostei. E amanhã ou depois, se eu tiver um tempo sobrando, eu tenho vontade de fazer. Mas não para ganhar dinheiro. E o que eu penso sobre faculdade, nada contra quem faz. Cada um sou cada um. Tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas eu acho, ao meu ver hoje, eu acho... O que eu consigo ganhar dentro do mercado digital, eu não consigo ver uma profissão onde a pessoa estuda 5 anos, 6 anos ali, que ela possa ganhar o que eu ganho. Se existisse, talvez seria até cabível. Porque, né? De repente... Mas eu não tenho interesse nenhum. Eu acho que, ao meu ver, de repente as pessoas vão me xingar aí na internet. Mas para mim é uma perda de tempo. A sua opinião é essa aí. Para mim, eu preciso de uma perda de tempo. Se for um sonho, algo que você queira muito e tudo mais, por um hobby seu, beleza. Como eu tenho vontade de amanhã ou depois, quando tiver um tempo sobrando, cursar jornalismo. Porque desde pequenininha sempre foi o meu sonho. Mas eu acho que cursar para ganhar dinheiro... Ah, eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro. Ah, eu vou ser dentista para ganhar dinheiro. Para mim é uma perda de tempo. Eu conheço inúmeras pessoas que iniciaram no mercado digital fazendo faculdade e abandonaram totalmente. Inclusive a Ju, que estava com a gente no final de semana, ela cursava medicina. E os pais dela estão querendo matar ela. Inclusive estão buscando ela, o Brasil lá fora. Ela abandonou a medicina para vender no mercado digital. Sei. Quais são os três pilares mais importantes para você? Os três pilares. Primeiro, acho que eu já falei aqui umas duas ou três vezes, mas isso foi muito importante para mim. Porque senão eu iria enlouquecer. Acho que é entender o processo. Você ter uma meta. Não adianta você nadar, nadar, nadar sem saber onde você quer chegar. Acho que você tem que saber para onde você está indo, sabe? Não adianta, ah, eu quero ganhar, eu quero isso. Mas sabe, você tá, você quer ganhar dinheiro, mas para quê? Você vai ganhar, o que você vai fazer com dinheiro? Às vezes se você perguntar para, acho que 70% da população, o que você vai fazer? O que você faria se você tivesse dinheiro? A pessoa não sabe responder. E eu acho que você precisa ter um ponto final definido, sabe? Ou o que você quer fazer. E o terceiro é você dar um prazo para as coisas. Não adianta você falar assim, ah, eu quero ganhar um milhão. Eu ganhei um milhão em oito meses. Eu tinha determinado para mim que eu ia ganhar um milhão antes de completar um ano no mercado digital. Eu tinha determinado. Isso eu nunca falei para ninguém. Primeira vez que eu estou falando aqui. Eu nunca falei para absolutamente ninguém. Nem para a minha família. Eu nunca tinha comentado, não, até um ano eu vou fazer um milhão. Não. Mas eu tinha determinado para mim que até um ano, eu tinha um prazo para concluir aquilo ali. Até um ano de mercado digital eu tenho que fazer um milhão líquido. Em oito meses eu fiz. Bem antes. Quatro meses, hein? Com o poder da mente, da visualização, da fé, da loucura. Isso é louco. É bom demais. É, tiroteio. Agora imagina se você tivesse contado isso para o seu marido e ele falaria que você é doida. Ele fala até hoje mesmo. Assim, não adianta. Esses dias ele abriu a plataforma, né? Ele teve um dia recentemente, ficou sete dias na UTI, quase morreu. E eu fiquei desesperada, né? Porque eu falei, pronto, se morrer, eu vou ter que viver de marketing. Ele não está trabalhando, não assinou um documento comigo, não vou nem pegar nenhum dia. Perder a empresa dele, vou pegar. Eu sou ele aberto, eu nem falo isso para ele. Eu falo, caralho, a gente tem que assinar essa parada aqui, cara. Se você morrer aí, eu vou ficar sem porra nenhuma. Vai ficar eu e sorrisos brigando por essa empresa aí. Está difícil. A dificuldade dela. E aí, eu esqueci o que eu estava falando. Já abriu a plataforma. Ah, é. Aí, quando ele voltou do hospital, eu fiquei, pelo amor de Deus, entra no mercado digital, bora ganhar dinheiro e tal, que não sei o quê. Fiquei falando, falando, falando. Aí, depois de uns dois ou três dias, ele sentou para assistir um curso. Eu falei, não assiste o meu, não. Eu já comprei alguns aí, olha aí na plataforma, qual que você quer, escolhe qualquer um. Não precisa assistir o meu, não. Assiste qualquer um. E aí, ele entrou na minha plataforma, na Nutro, né? Da Edu, e aí ele entrou lá, entrou na órbita. Aí, olhou assim, falou, peraí. Ele nunca tinha entrado, mãe. Nunca, nunca tinha entrado. Eu sempre falava, dentro de casa, mas ele nunca tinha parado para ver. Ele entrou, olhou assim, peraí, se tem um milhão aqui para sacar, é isso mesmo? Eu falei assim, tem um milhão. Ele vai tomar no cu que eu vou ver curso, minha mulher está rica. Vou ver curso, caralho. Vou ficar com essa porra aqui. Minha mulher está rica já, olha. Filha da puta, né? Mas agora, depois desse final de semana, ele vai entrar em nome de Jesus. Ou ele entra para o mercado, ou ele sai de casa. Porque eu não tenho mais condições. É isso aí, botar a família toda para poder trabalhar. Meu filho já fica, meu filho pega o celular assim, ele pega, finge que está gravando no YouTube, né? Aí ele entra e fala, gente, oi, galerinha, tudo bem? Minha mãe é milionária, ela trabalha com marketing digital. Cinco anos, eu fico, garoto, pelo amor de Deus, não conta isso para o seu pai, tá bom, querido? Deixa quieto, né? Porque senão o seu pai vai querer pensar o reverso, vai querer inverter os negócios aí. Vai ser. Mas, galera, a gente vai deixar na descrição o curso da Príncia Rã, tá bom? Vai estar aí, com desconto especial de R$2,97 por quanto? Por R$2,47, mas aproveitem essa chance, porque quem me conhece sabe que eu não dou desconto em nada. Nada, nada, nada. Meu produto é muito bom para eu ficar dando desconto por aí. Então, somente para quem é do YouTube, vai ter esse desconto, tá bom? Vai estar aí embaixo. Dá uma olhadinha aí. Tchau.